Um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha, Termas Clube Parque das Águas, com parque indoor. Termas Clube Parque das Águas informa, a seguir, em entrevista do dia, o espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Atenção região, Farropilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Mais, divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e seis piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo Fone Wads. A minha saudação a todos vocês que estão ligados conosco aqui na nossa TV Serra, Farropilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, é hora do nosso encontro diário aqui na programação da minha, da tua, da nossa TV, a TV da comunidade de Farropilha. O que é daqui, você vê por aqui no ar pelos canais 26 e 526 da Nete Claro, região cobertura Farropilha, ainda também pelo Facebook TV Serra Farropilha, tem o nosso canal no YouTube TV Serra Farropilha, ali tem todos os conteúdos que são produzidos pela TV Serra, também tem o nosso Instagram com aquela informação rápida, e ainda o nosso site www.tvserra.tv, ali no site você acompanha então os conteúdos do dia e também tem o streaming com a programação 24 horas. O que passa nos canais da Nete está simultaneamente na internet, na rede mundial de computadores. A nossa entrevista do dia tem a chancela do Clube Parque das Águas, Termas Clube Parque das Águas, um novo conceito de lazer aqui no coração da Serra Gaúcha, em breve vem aí o projeto Termas Clube Parque das Águas, e em dor você vai se surpreender então, aguarde porque logo logo teremos muitas novidades no Termas Clube Parque das Águas em Farropilha. Bem, hoje o estúdio é cheio aqui, recebo a presença então da psicóloga e também coordenadora da saúde mental do nosso município, a Eliane Veronese e ainda a presença da diretora-geral da Secretaria Municipal de Saúde, a Silvana de Lima, são nossas convidadas para o bate-papo no dia de hoje. Talvez vocês tenham ouvido falar, e nós precisamos falar com mais frequência e também ter atitudes no tema, a saúde mental. Nós vamos falar um pouco mais hoje, direcionar o olhar para a saúde mental do homem, até porque estamos ainda no novembro azul, no mês em que a gente intensifica toda esta campanha, todas estas ações em torno da saúde do homem, a prevenção ao câncer de próstata, mas não é só o câncer da próstata, mas a saúde como um todo. Nós precisamos avançar um pouco mais e olhar para a saúde mental. É cada vez maior o número de pessoas que estão em depressão, que estão com distúrbios mentais, que estão com problemas que fazem ou que levam a própria pessoa daqui a pouco a ter atitudes muito drásticas, muito fortes para com a própria vida. Então, como falar, como olhar, como tratar a saúde mental? Por que é importante? A saúde do corpo é uma, mas e a saúde mental? Como a gente pode trabalhar essa questão, porque ela tem se colocado cada vez mais primordial para a humanidade? Talvez a pandemia da Covid-19, pela forma como ela nos impactou, sobretudo lá no início, fica em casa, te afasta das pessoas, te isola, ela tenha contribuído para agravar um pouco mais a questão da saúde ou da doença mental, assim chamada. Mas as nossas convidadas têm know-how, têm conhecimento para ampliar a temática. Eu quero inicialmente cumprimentar a Silvana, mais uma vez, prazer em te receber aqui. E a gente vai aos poucos colocando na grade de programação da TV Serra também esses assuntos voltados na área da saúde pública, porque todos nós queremos ter saúde, mas nós também precisamos fazer a nossa parte, por isso, como veículo de comunicação, somos agentes importantes na boa informação e na formação das pessoas. Bem-vinda, Silvana, tudo bem? Tudo bem, Leandro, telespectadores da TV Serra. Muito obrigada, é sempre muito bom estar aqui, poder levar conhecimento e informação à nossa população. E quero cumprimentar também a psicóloga Eliane Veronese, ela é coordenadora da saúde mental do município de Farroupilha, ligada ao Pró-Saúde, mas presta serviço, então, para a área da saúde pública no município, também com a Secretaria Municipal de Saúde. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui e um agradecimento especial pela oportunidade de podermos falar sobre um tema tão importante quanto este, que é a questão da saúde mental dos homens. É, com certeza. Silvana, eu gostaria que você falasse inicialmente sobre esta estrutura que permeia a Secretaria Municipal de Saúde do município e depois a gente chega até essa área chamada da saúde mental da pessoa e, aos poucos, a gente vai restringindo um pouco mais e chega para a saúde mental do homem. Bom, Leandro, a Secretaria da Saúde, ela tem, além da equipe da secretaria, que é mais a parte burocrática, mas os postos de saúde, que é uma particularidade de Farroupilha, porque poucos municípios têm esse tipo de configuração, nós temos todos os postos, com exceção de um, que precisa permanecer sob o guarda-chuva da Secretaria da Saúde, todos os demais são geridos pela Associação Farroupilhense Pró-Saúde. Então, a associação, ela não deixa de ser um braço da secretaria, né? Então, todos os profissionais, eles são contratados pela associação, em regime de CLT, e, mas são ligados também à secretaria, porque a gente trabalha junto, não tem... É uma teia, né? É uma teia, não tem como um trabalhar sem o outro, né? A gente está sempre decidindo juntos, definindo juntos, programando juntos, então, é um trabalho em conjunto que é feito com todos os profissionais do Pró-Saúde também, né? Com certeza, até porque são muitas atribuições, né? Sim, e a associação, ela vem também facilitar muita coisa, né? A gente sabe que o serviço público, todo ele é a base de licitações, concursos, né? Isso é muito burocrático, muito moroso, né? Muitas vezes a gente não tem esse tempo, então a associação vem também para facilitar essa desburocratização e, às vezes, conseguir alguma coisa num tempo mais rápido que a gente precisa, né? Saúde mental pública, no caso, nós aqui em Fagopilha, você comentava de que é algo... Fagopilha tem um privilégio que muitos municípios não têm. O município de Fagopilha, ele é uma referência na questão da prestação de serviços na saúde mental de forma gratuita à população? Sim, embora outros municípios também tenham esse tipo de atendimento, mas nós temos que enaltecer, sim, os nossos profissionais e o atendimento que é prestado à população. Nós temos o CAISME, nós temos o CAPS-1, o CAPS-AD e esses serviços de portas abertas, né? Para quando a pessoa necessita de atendimento de urgência, porque durante o dia nem sempre a pessoa tem tempo de ligar e marcar com um clínico para encaminhar para um psiquiatra ou para um psicólogo se a pessoa está em crise e ela está, vamos falar sobre o tema, né? Ela está em depressão e ela está em crise naquele momento, está tendo crises de ansiedade. Tem que agir rapidamente. Ela precisa de um atendimento de portas abertas e isso a gente oferece. Com certeza. Deixa eu colocar na roda de conversa, Eliane, fica à vontade também para interagir a qualquer momento, mas eu gostaria que você explanasse para a nossa audiência também o que se entende por saúde mental. Bem, primeiro quero só fazer um gancho com o que a Silvana estava falando a respeito da configuração da saúde mental no município. A gente tem, além dos serviços que ela já citou, o CAPS-1, o CAPS-AD e o CAISME, nós temos atendimento psicológico em praticamente todas as unidades. Então, cada unidade conta com um psicólogo para que também a comunidade que ele atende possa ser atendida no mesmo local, sem necessidade de deslocamento para outros serviços. Nós vivemos um momento delicado em relação à questão financeira. E, às vezes, pagar uma passagem para sair do seu bairro e ir até o CAISME ou até outro serviço é bastante oneroso, sim. Então, a gente conta com o serviço de psicologia em cada unidade também para facilitar esse atendimento. É claro que a psicologia sozinha não faz tudo, né? Mas já é uma referência, já é uma porta aberta para a escuta. Certo. Para aquilo que nós vamos falar daqui a pouquinho, então. Você perguntou sobre a saúde mental. A gente entende, a Organização Mundial da Saúde entende que não há saúde sem saúde mental. Nós não somos desconectados, não existe um corpo e uma mente. Somos um único ser. E essa integralidade do ser que a gente vem falando muito mais atualmente é que caracteriza as questões de saúde mental. E a gente tem que considerar que saúde mental não significa uma ausência de doença, não significa ausência de transtorno mental. O que eu quero dizer com isso? Eu posso, sim, ter um transtorno mental e ainda assim viver de uma maneira boa. Ter uma boa qualidade de vida. Alguns transtornos mentais, eles são para longo prazo, alguns até crônicos. Mas isso não impede as pessoas de terem uma boa qualidade de vida. É isso que a gente tem que ter em mente. Tem tratamento. Há várias formas de tratamento. É a gestão dos transtornos. Isso. O que se entende? É como controlar eles. Como é que eu supero as minhas adversidades? Aquilo que, às vezes, a gente conversa, assim, alguém passa por uma situação muito difícil, como que ela supera? Isso depende dos nossos recursos internos. Quanto que eu estou bem internamente para superar a perda de um emprego, o rompimento de um relacionamento? Bem, para cada um isso é diferente. Para uma pessoa perder um emprego, pode ter um significado. Amanhã ela sai, procura outro emprego e está tudo bem. Vida que segue. Para outra pessoa, isso tem um impacto enorme na vida. E se a gente for levar isso para a questão da masculinidade, digamos assim, para o homem. O homem. A gente ainda tem uma cultura do homem como provedor. Quando ele perde o emprego, ele deixa de ser o provedor. Podemos imaginar o impacto emocional que isso causa na vida deste homem, por vezes. Isso não significa que ele tenha que sofrer sozinho. Que ele tenha que carregar com ele essa responsabilidade. Há locais, e a gente falou agora há pouco do CAPS 1 e do CAPS AD, em que se pode buscar atendimento para que ele tenha uma escuta, para que ele possa reconfigurar a sua vida e entender que, bom, no passado se pensava que o homem era o provedor e que ele carregava este fardo para a vida inteira. Isso não é mais uma realidade. As novas configurações familiares têm mostrado que, bom, dá para dividir os espaços e cada um viver muito bem com isso. Com certeza. Talvez essa questão do impacto que o próprio homem pode ter diante de uma, por exemplo, uma perda de um emprego. Aí tem uma esposa, tem um, dois, três filhos, não sei. E agora, o que fazer? E tudo isso começa a martelar e começa a deixar a pessoa, a pessoa passa a não ter mais vontade, passa a ver a vida como descaso, começa a desesperança, ou seja, cada vez vai mais para baixo, né? Sim. E você citou dois fatores importantes, né? O desespero e a desesperança são fatores importantes para aquilo que a gente precisa falar, sim, que é o suicídio, né? E que no mundo inteiro... O ato de acabar com a própria vida. Isso. Que é uma situação, é uma... Na verdade, é uma resposta definitiva para uma situação que é transitória. Bom, se eu perdi meu emprego hoje, muito provavelmente amanhã eu consigo me recolocar no mercado de trabalho. Mas é preciso que a pessoa suporte também, tenha tolerância para essa frustração de ter perdido o emprego. Então, a gente tem visto... Não é farroupilha, é na região... Farroupilha não é uma ilha, né? Não. Não. Mas chamou atenção, né? Chamou atenção, né? Os últimos atos... As últimas semanas. Isso. As últimas semanas chamou atenção o número em farroupilha de chegar, né? Às vias de fato, um número elevado de pessoas. E por que, então, nós resolvemos tratar a saúde mental no novembro azul? Tratando especificamente da saúde mental do homem. Porque a grande maioria, né? Eliane, foram homens. Pessoas do sexo masculino. Pessoas do sexo masculino que cometeram suicídio. E aí entra tudo isso que a Eliane vinha falando. Que é uma cultura, né? Que o homem é o provedor. Então, ele perde o emprego, fica desesperado. Pessoas de mais idade, pessoas do sexo masculino de mais idade, que tem essa cultura muito mais arraigada, né? De ser o provedor, de ter a responsabilidade para si. Que se ele não puder, então, não vê saída, né? E isso que a Eliane falou também, que ele não precisa sofrer sozinho. Ninguém precisa sofrer sozinho, né? Às vezes, não fala no círculo familiar. Ou não fala para um amigo, porque tem medo de ser julgado. Então, tem esse ser... Ser votulado de fraco. Exato, de fraco. Ou muitas... Ah, tu tá louco, né? Às vezes, a pessoa dá sinais. Só fazendo um parênteses aqui. Nós estamos com diversas ações tentando levar esse conhecimento e esse esclarecimento, vamos dizer, para a população. Nós tivemos uma reunião com a UAB, onde a Eliane colocava que a escuta sem julgamento, né? Às vezes, a pessoa dá sinais, assim, né? Ah, eu tenho pensado coisas ruins, né? Eu tenho tido uns pensamentos ruins. E aí, o amigo, às vezes, diz... Ah, tu tá louco? O que é isso, né? Então, se a pessoa não consegue, muitas vezes, se abrir com quem tá próximo, procura a unidade de saúde, como a Eliane falou, tem psicólogos nas unidades. Procura o CAPS, o CAISME, né? Mas não precisa sofrer sozinho. Então, a saúde mental no novembro azul é muito pontual pelo que nós vivemos nas últimas semanas. Diz o velho ditado, né? O pessoal fala no italiano, eu vou usar no dialeto italiano, quando você fala, você se entende, né? Quando a gente fala, a gente se entende. Quando a gente dialoga, a gente partilha, a gente consegue buscar o entendimento, né? Por isso que, muitas vezes, talvez acredito que a peça fundamental é um bom diálogo. É poder conversar, é poder, olha, eu tô sentindo isso, isso assim assado, eu tô com dificuldade, eu tenho pensado desta forma. Porque daqui a pouco, a palavra de outra pessoa, ela pode ter um resultado muito grande. E não precisa ser horas, daqui a pouco, 30 segundos, um minuto, coisa muito rápida, mas pode ser uma remotivação para a pessoa. Nós vamos fazer o nosso intervalo, em seguida, a gente volta falando mais sobre a temática, hoje, saúde mental do homem, aqui na nossa entrevista do dia. Atenção região, Farropilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Club Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e seis piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Club Parque das Águas. Informações pelo Fone Watts. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farropilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva, Farropilha! Viva e descubra, Farropilha! Uma iniciativa, sim, de lojas Farropilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro. Fones 2628-2200. Watts 5499146-9446. Estas imagens que você está vendo aí são das quatro unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farropilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A bit.com é mais que conexão na fibra, é experiência. Contratando os planos de 360 ou 240 MB você embarca em uma aventura por mundos cinematográficos. São filmes, séries e desenhos online grátis para aproveitar com toda a família. Além de instalação isenta, sem fidelidade e sem consulta de crédito. Prepara a pipoca e nos chama no WhatsApp 0800-643-6590. Bit.com. Internet de verdade. Existe o consumismo. E o consumo consciente. Existe o individualismo. E a cooperação. Para tudo existe a alternativa. Nós somos o Cicred. Uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Conheça o Círculo Operário de Farrupilha. Estamos presentes na vida dos farrupilhenses desde 1945. Com uma associação beneficente de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos. Nosso foco está na área da saúde e bem-estar. Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis. Descontos em médicos com clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas, psicólogos e diversos outros especialistas. Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos. Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios, o Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral, odontologista e serviços farmacêuticos. Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farrupilha. Venha nos conhecer mais de perto, pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família. Estamos retornando já de volta aqui pela nossa TV Serra Farrupilha com a entrevista do dia, o nosso bate-papo diário, o telejornalismo com os assuntos do momento, o cotidiano de Farrupilha em pauta, em evidência, aqui na nossa TV Serra. Canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farrupilha. Também estamos no Facebook, no Instagram, no canal no YouTube, também tem o nosso site. Então, passa por qualquer um deles aí e esteja conosco. Nossas convidadas hoje aqui nos estúdios, a diretora-geral da Secretaria Municipal de Saúde, a Silvana de Lima, e também a coordenadora da saúde mental do nosso município, a psicóloga Eliane Veronese. Veronese é a nossa convidada, então, no dia de hoje. Estamos falando sobre a saúde mental do homem. É um tema que a gente demandaria muito tempo para falar, porque eu diria que é uma engrenagem, mas com diversos dentinhos, diversas pontas que tem que juntar, que tem que fechar, porque a temática realmente preocupa. Nós estamos em Farrupilha com um grande número de pessoas que estão tentando ou que estão conseguindo tirar a própria vida. Então, isso é um sinal, é um alerta de que algo não está legal, não está bem. Porque se a gente disser para uma pessoa que tem, eu vou dizer, talvez não seja o termo correto, mas um equilíbrio mental, e a gente disser assim, eu quero que tu te tire a tua vida, a pessoa vai dizer, não, não, eu quero viver. A gente faz tudo para viver. E, ao mesmo tempo, a gente tem outro lado de pessoas que daqui a pouco chegam ao ponto de querer tirar a própria vida como uma solução do problema. Mas eu costumo dizer que não é a solução do problema. Vai ser mais um problema dentro de toda essa estrutura. Eu acho que é importante nós colocarmos, Eliane, também um pouquinho do papel do homem na sociedade. Porque, e ainda mais nós aqui, por uma região de colonização italiana, o homem era a palavra final, era do homem. O homem era a instância máxima, sim ou não. O homem era o forte, o homem não podia, ele era intocável. Mas os tempos mudaram, né? Sim, os tempos mudaram e a contemporaneidade exige que a gente também se adapte aos novos tempos, inclusive os homens. Então, se antes algumas atribuições eram papel exclusivo do homem ou da mulher, hoje a gente já não tem mais isso. Todo mundo pode fazer tudo. E, bem, dá para viver muito bem com tudo isso, desde que a gente aceite. Hoje, um ajuda o outro, um complementa o outro. Essa visão desse atravessamento dos papéis masculinos e femininos, eles muito mais atrapalham do que ajudam. Então, o que eu quero dizer com isso? Daqui a pouquinho a gente tem homens que eles até acham que sim, que está tudo bem dividir tarefas de casa. Mas aí tem uns amigos que ficam tirando sarro, brincando. Ah, como assim? É mulherzinha. Ah, tu lavando louça. Isso. Tu lavando roupa. Algum familiar, às vezes, também. Como se isso fosse um demérito. E não é. Pelo contrário, é um demérito. Muito pelo contrário, sim. Se ajudar, cada um fazer o seu papel dentro da casa, bom, contribui muito para a saúde mental, inclusive de todos, né? Para não sobrecarregar nenhum e tampouco o outro. Mas a gente tem, sim, você citou muito bem, numa região como a nossa, que tem um atravessamento cultural dessa questão masculina, talvez ainda muito enraizada. Não estamos aqui criticando, apenas mapeando a situação. É, não se trata. É assim, a gente não pode colocar uma peneira, né? Não, não. Assim, não se trata de julgar e nem de criticar. A gente só está botando um pouco de luz para essas questões. É isso, né? E por que a gente está falando sobre isso? Porque talvez esse papel muito enraizado do homem também contribua para ele ficar mais doente. Bem, eu não posso falar que eu estou passando mal porque, ah, minha mulher vai ficar sabendo que eu não estou bem, então vai me levar para o médico. E, bom, daí eu vou, talvez, perder o meu emprego. E o que vai acontecer comigo? Então, se eu ficar doente, eu sou uma pessoa fraca? É claro que isso tudo passa muito rapidamente na cabeça das pessoas, né? E, por vezes, elas não contam isso para ninguém. Elas não vão falar para o amigo lá que, ah, eu tenho pensado sobre essas coisas. Vai ficando. Vai ficando. Isso vai aumentando cada vez mais a angústia que a pessoa sente. E, às vezes, o desfecho não é um desfecho que a gente espera, né? Não gostaríamos. Então, se eu tenho, se a pessoa tem com quem dividir, se ela pode conversar com alguém sobre isso, alivia a angústia. Você falou antes, né? Da importância de a gente poder falar e eu diria da importância da gente escutar. Com certeza. Eu acabei esquecendo, mas é importantíssimo, né? Isso. E aí, vamos imaginar que você tem um amigo e um amigo vem te contar alguma situação muito delicada. A gente, às vezes, se sente na obrigação de dar conselhos, de dizer, ah, se eu fosse você, eu faria tal coisa. Mas não precisa. Só o fato de escutar, sem julgar, de ouvir, sem ficar dando opinião, sem ficar dando conselho, já alivia muito a angústia de quem está precisando naquele momento. Porque a pessoa se sente acolhida. E é isso que talvez falte, né? Essa acolhida. Que a gente possa fazer isso mais vezes. Nós temos serviços especializados que fazem isso. A Silvana citou no começo, né? O CAPS1 é um serviço portas abertas. Então, se a pessoa estiver com algum pensamento, né? Ah, eu tenho pensado em tirar, tenho pensado em coisas ruins, eu não estou legal, a minha vida está muito difícil, eu não tenho perspectiva de futuro, eu não tenho esperança. Procure ajuda. Nós temos uma equipe especializada para fazer essa escuta. Mas se você não quer procurar ajuda, não quer ir para um serviço especializado, conversa comigo, conversa com alguém que é da tua confiança. Conversa com alguém, você falou da espiritualidade um pouco antes, né? Com certeza. Também são formas de ajuda. A gente também tem que contar com todo o apoio que a gente pode contar nesse momento. É verdade. Acho muito importante essa questão do diálogo e da escuta, obviamente. E quem me conhece mais próximo sabe, eu fico furioso, mas furioso mesmo na conversa. Eu não sou contra as redes sociais, elas ajudam muito. agora, eu não admito. Não admito tu estar do lado e a pessoa estar do teu lado e conversar contigo pela rede social. Eu não admito isso. A conversa, o que é o pressuposto da comunicação? Emissor, receptor, A e B. Feedback, retorno, né? Então, você tem que conversar. Eu acho que as redes sociais são interessantes, não está presente, ótimo, mas não vamos, o que eu quero dizer com isso? Não vamos deixar de conversar com a pessoa humanamente quando tu tem a pessoa próxima do teu lado, né? A rede social é interessante se tu está morando aqui e a pessoa está morando em Porto Alegre, bom, aí você não vê, aí você vai conversar. Agora, quando tu tem a oportunidade do calor humano, não tem nada que supra, né? Eu te diria que o olhar, o abraço, às vezes um abraço, ele é muito importante para aquela pessoa. Ele é transformador. Ele é transformador. Curativo. Curativo, é. Então, você vai lá, a pessoa te conta alguma coisa, ela está muito triste e você não sabe o que dizer porque não tem o que dizer, né? Mas você dá um abraço, dá um alívio. É um aconchego, é um conforto. É um conforto. É a mesma coisa, claro, partindo agora por um lado um pouco mais crítico, né? O momento mais crítico da vida humana é a morte. É quando a gente perde uma pessoa, né? Eu perdi o pai nesse ano de pessoas do vínculo muito próximo também. nessas horas não tem palavras. E a gente quer chegar e dar uma mensagem, uma palavra, talvez até interessante, mas a presença, o abraço, tudo isso conforta, né? Sim, o carinho, né? É o carinho. Então, é nesse sentido. Por isso que o ser humano foi feito para viver um do lado do outro, né? E tu comentou antes, Leandro, importante também a gente lembrar a pandemia, né? A pandemia, agora falando das redes sociais também, né? Ela fez um estrago. É, e aí, assim, ok, durante a pandemia foi ótimo, né? Sim, sim, sim. A gente ter as redes sociais para poder manter algum contato com as pessoas. Porém, depois de um ano, quase dois, isso ficou muito presente, assim, as pessoas se fecharam de tal modo que estão com dificuldade, a impressão que a gente tem é que muitas pessoas estão com dificuldade de retomar a vida... Aquele ritmo. A vida presencial, né? O olhar, como a Eliane disse, o olho no olho, o troca de afeto, de carinho, né? Presencialmente e não através do teclado apenas, né? Com certeza. Com certeza. E isso, sem dúvida, que também piorou muito a questão da saúde mental, da depressão, pessoas que ficaram tão assustadas, assim, tanto tempo reclusas que acabaram desenvolvendo certas fobias, assim, não digo uma fobia, mas medo de voltar a ter aquela atividade rotineira de ir para a rua, de encontrar pessoas, de ficar em ambientes com mais pessoas, em parques, ambientes abertos. Tem pessoas que realmente estão com essa dificuldade. Com essa dificuldade, com certeza. E eu acho que é importante nós colocarmos também, Eliane, eu gostaria de te ouvir um pouquinho nesse sentido, de que forma a gente pode colaborar, porque o homem, e eu falo, eu sou homem, eu sei como é que é, a gente tem um pouco daquela, o homem é muito mais razão, a mulher é muito mais emoção. E eu acho que os dois juntos dão o equilíbrio perfeito, né? Nem sempre a gente consegue buscar o equilíbrio, mas enfim, é o que a gente persegue no caminho. Mas de que forma o homem também tem que, em algumas questões, ele tem que amolecer um pouco a sua conduta, né? Ele tem que ser mais receptivo, mais aberto. Tudo isso ajuda também na construção desta saúde mental? Sim, eu vou fazer só um contraponto ao que você disse em relação ao homem ser razão e a mulher ser emoção. Eu penso que os homens foram ensinados a pensar dessa maneira. Eu tenho que ser a razão, eu tenho que ser racional o tempo inteiro. e isso não é verdade. Nós somos atravessados pelas emoções o tempo inteiro, desde que você acorda e até a hora que você vai dormir, inclusive dormindo pelos sonhos. Com certeza. Mas é feio, por exemplo, ainda a sociedade coloca como feio para o homem chorar. Isso. O homem não morre. A segunda sociedade, a cultura, o homem não pode chorar, mas não é assim. O homem é humano também, né? O homem do sexo masculino que eu coloco. Chorar foi, alguém em algum momento inventou e sinalizou que chorar é um sinal de fraqueza. Ora, mas se eu estou triste eu vou chorar, se eu estou alegre eu vou rir. Assim que as emoções elas se manifestam. Na medida em que os homens, principalmente, a gente está citando os homens porque nós estamos falando da saúde do homem neste momento. Mas na medida em que os homens reprimem muito isso, não se permitem falar, a pessoa daqui a pouco rompeu o relacionamento, o homem rompeu o relacionamento. E ele não se permite ficar triste com isso. Ele está triste, ele está chateado porque dói ser rejeitado por alguém, dói perder o emprego, dói alguém te dizer alguma coisa desagradável, mas ele não fala, ele não conta, o que ele faz às vezes, né? Apela para o álcool. As bebidas, né? Isso, né? O álcool acaba atenuando, parece que anestesia um pouco essa emoção. E a gente tem visto também... E abre o caminho para muitos outros problemas. Para muitas outras questões, sem dúvida, né? Então, se a gente partir para o alcoolismo, por exemplo, a gente tem uma série de problemas, né? Claro que isso é o resultado talvez mais radical, nem todo mundo chega nisso. Mas eu quero dizer, bom, se eu consigo falar com alguém e se eu consigo, eu, se eu sou um homem, eu posso dizer o que eu estou sentindo para alguém sem ser julgado, eu tenho certeza que isso vai aliviar a angústia que a pessoa está sentindo. Então, as emoções negativas, elas sempre... Principalmente as negativas, né? No homem, elas sempre foram muito reprimidas. Principalmente a tristeza. A raiva, o homem tolera bem. Está tudo bem ter raiva, né? Ele pensa. Eu posso manifestar raiva porque parece que está associada à virilidade, algo assim, né? Porém, tristeza não. É fraqueza. Só que, bem, a gente fica triste sendo homem, sendo mulher, sendo criança, sendo velho, sendo jovem. ficamos tristes, ficamos com raiva, temos muito medo. É isso que nos... Inclusive, foi o medo que nos trouxe até aqui, né? Se fosse o medo, a gente não teria sobrevivido. É verdade. Então, que se permita falar sobre isso. E uma outra questão importante, eu acho, que a gente tem que citar também. Todos nós passamos por muitas dificuldades na vida. Bem, e quando alguém está numa situação... Se a pessoa não passou ainda, eu só quero dar um conselho. Aguardo. Vai passar. É isso. Vai, vai. É da vida, é da vida, né? Mas nós todos temos uma capacidade de resiliência, que é essa capacidade de sobreviver às adversidades, de superar às adversidades. Então, se tem alguma pessoa que pensa assim, bom, eu perdi o... Eu vou citar o emprego porque é uma questão muito importante, tá? Sim, sim. Mas ela não é única. Mas ela é marcante na vida das pessoas, né? Eu perdi o meu emprego. Bom, mas você já deve ter perdido em algum outro momento, já passou por um aperto financeiro antes. O que que tu fez naquela ocasião pra sair dessa situação? Lembra o que tu fez. Pensa sobre isso porque isso te dá forças pra continuar. Te ajuda. Se eu já passei por alguma coisa difícil sobreviver, por que que eu não vou sobreviver agora? O que que me impede de seguir adiante se eu já superei muitas outras adversidades na vida? conta com uma rede de apoio também. A família é uma rede de apoio importante. Os amigos são uma rede de apoio importante. A espiritualidade é uma rede de apoio extremamente importante. E por... Não por fim, mas também nesse pacote todo, os serviços de saúde que são um apoio muito importante também. Com certeza. Acho que aqui esse assunto, Dara, é só ir num programa. Não é feio, não é feio para o homem admitir que ele está doente para o homem admitir que ele é fraco. Não é vergonha nenhuma. Não é feio, não é vergonhoso isso, né? Então, olha, todos nós, eu costumo dizer que cada um tem uma... Não é uma especialidade, mas tem um feeling, tem uma vocação, tem uma facilidade para uma determinada área, mas a gente não é bom em tudo. Um dia eu estava brincando com uma pessoa e eu disse para a pessoa assim, eu e um outro rapaz, estava conversando, eu tenho uma deficiência e dizia ele assim, qual é? Não, eu não consigo, eu tenho dificuldade para dançar. E dizia ele, e eu também? Mas vem cá, Leandro, a gente não pode ser bom em tudo. Numa brincadeira, olha que frase interessante, né? A gente se cobra que a gente quer ser bom em tudo, mas nem tudo a gente é. E ninguém é bom em tudo. E ninguém é bom em tudo, todo mundo tem, não digo deficiência, mas tem alguma limitação em alguma área, né? Exato. O ser humano é falho e nós temos que suportar essa frustração de sermos falhos e de aprendermos com isso o tempo inteiro. Com certeza. Silvana, quero te deixar a palavra final enquanto a doutora Eliane, a Eliane, aliás, vai pensando também de uma forma geral para concluir como é que a gente pode trabalhar essa questão. Que dicas ela nos deixa para trabalhar a nossa saúde mental? Vamos se agradecer no primeiro momento, Silvana. Nós que agradecemos, Leandro, a Secretaria da Saúde, assim como o Pró Saúde, estão sempre à disposição, é sempre importante e muito bom poder trazer esclarecimentos, né? E quem precisa também de alguma, tem alguma necessidade, os telefones da Secretaria também estão à disposição, nós estamos à disposição lá pessoalmente também e só frisar tudo o que foi dito aqui, ninguém é bom em tudo, né? Como estávamos falando agora, a Eliane bem colocou, o ser humano é falho, não é vergonha chorar, não é vergonha... Não é feio. Não é feio, não é vergonha e não é demérito de ninguém ter fraquezas e pedir ajuda ou simplesmente querer desabafar com alguém. Tu falaste o homem, razão, a mulher, emoção e muitas vezes a gente ouve o homem dizer ah, eu não falei para não preocupar a minha esposa. Não existe isso, né? Se ele não vai preocupar porque está sentindo alguma coisa, ele vai preocupar muito mais se o problema agravar, né? Então, que as pessoas se permitam conversar, se permitam pedir ajuda e ninguém precisa sofrer sozinho. Isso que eu acho mais importante que a Eliane coloca sempre. Ninguém precisa sofrer sozinho, existe uma rede de apoio para essas pessoas. E olha, parece difícil no que eu vou falar, até paradoxal, mas o sofrimento coletivo muitas vezes ele nos faz crescer. Ele nos faz crescer. Sem dúvida. Eliane, fique à vontade também para as suas considerações finais e te agradecer por essa oportunidade. Nós é que agradecemos o momento. Bem, o que eu quero dizer por final é fale. Você está com dor, está com angústia, conversa com alguém. Fale, não guarde. A dor de guardar, ela só aumenta. Então, se a gente consegue conversar, a gente consegue colocar para fora o que a gente está sentindo, o simples ato de falar já alivia muito sofrimento. Se você não quer conversar com os seus amigos porque tem receio de que, bom, não consigam guardar segredo, nos procure. Eu acho bem importante a gente falar sobre isso. os serviços de psicologia, de psiquiatria, de modo geral, os serviços médicos, de saúde, eles têm o compromisso com o sigilo. Mas o serviço de psicologia, de psiquiatria, ainda mais. O que eu quero dizer com isso? Tudo que você conta para o psicólogo é segredo absoluto. Ele não vai contar para mais ninguém. O profissional não conta nem que você foi procurar ajuda. As pessoas é que acabam contando que estão indo no psicólogo, enfim. Mas essa questão do sigilo eu acho bem importante porque é um local protegido. Você pode falar o que quiser do jeito que quiser que não vai ser julgado. Importante isso. Falar o que quiser do jeito que quiser que não será julgado. E aí eu coloco uma pergunta, quero deixar uma reflexão final também. Quem sou eu? Quem é você para julgar o próximo? Quem sou eu? Quem é você para julgar o próximo? Ficamos por aqui muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado Silvana. Obrigado Eliane também por essa oportunidade. E vamos por mais destas. Vamos colocar mais estas temáticas e saúde na agenda aqui da nossa programação também. Um grande abraço a todos. Até amanhã com mais uma edição da nossa Entrevista do Dia. E aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri